Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho. No dia 27 de julho é celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho. O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. O acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. No Brasil, só este ano, já foram registrados cerca de 200 mil acidentes do trabalho. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, quase 700 pessoas morreram. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre acidente de trabalho o juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Francisco José Parente Vasconcelos Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A plaquinha comprova. Aqui tem uma empresa que zela pela segurança dos funcionários. O trabalho seguro é prioridade de quem gerencia mão de obra com responsabilidade. Atualmente a gente está utilizando como forte estratégia de nossa empresa o nosso sistema de gestão de SSO. Porque a gente acredita que com o controle dos processos a gente consegue controlar melhor os riscos. Todas as nossas ferramentas têm participação ativa dos nossos colaboradores. E aí quando você sente parte integrante do processo você consegue dar melhor os resultados. O esforço coletivo e diário é para evitar os acidentes de trabalho. A tarefa conjunta entre gestores, auxiliares, funcionários e colaboradores exige cuidados consigo mesmo e com os colegas numa ação de mão dupla em prol da segurança de todos. Todas as máquinas são sinalizadas, todas as saídas de emergência. Nós temos aqui o Comitê de Saúde e Segurança Ocupacional que faz parte do pilar de segurança da unidade. Embaixo dele tem os times de segurança. Um desafio nacional. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. De acordo com dados estatísticos de 2016 da Previdência Social, o Ceará reduziu os índices de ocorrências de acidentes de trabalho em apenas 0,8%, enquanto a média nacional foi de 7%. O Estado tem muito trabalho pela frente para melhorar esses números. Segundo a Previdência, acidente de trabalho é aquele que ocorre no ambiente de trabalho a serviço da empresa e que pode provocar uma lesão corporal ou funcional permanente ou temporária. Para isso, foi criada a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é o fórum competente para prevenir e, caso ocorra, discutir essas questões, por que o acidente ocorreu e também implementar algumas ações para que não volte a ocorrer. Hoje em dia, não se pode pensar uma empresa que não se preocupa em evitar os acidentes de trabalho. E funcionário exemplar é aquele que também não descuida da segurança. A vida em primeiro lugar. Esses trabalhos dos times de melhoria vêm tendo um resultado bem significativo aí na unidade. De 2016 para 2017, nós tivemos uma redução de mais de 50% no número de acidentes de trabalho. Esse ano, nós estamos tendo uma grande redução na taxa de gravidade dos acidentes de trabalho. Em torno aí também de 50%. Então, é um número bem expressivo, mas nós queremos mais. A gente entende aqui que o acidente zero é totalmente possível e viável. Doutor Vasconcelos, quais são hoje os números que a gente tem de acidente de trabalho no Ceará? Lamentavelmente, o estado do Ceará ocupa um lugar de destaque desfavorável no ranking nacional. De 2012 a 2017, foram registrados mais de 52 mil acidentes de trabalho, onde 50% desse número é registrado em Fortaleza. O Ministério Público do Trabalho, na atuação cotidiana, de forma preventiva e repressiva, tenta alterar esse status, essa situação, que não se pode admitir tanta morte e tanta dilaceração, acidentes, mutilações de empregados, preservando principalmente a vida, que é o bem maior. Doutor Rebonato, o que refletem esses números? São números altos de acidente de trabalho e que a gente até tem alguns dados que retratam que houve uma pequena queda do ano passado para cá, mas que ainda não é tão significativa. Esses números refletem principalmente na economia e na vida dessas pessoas, desses trabalhadores e de suas famílias. Na economia, porque causa um prejuízo econômico para o empregador, que tem que substituir esse trabalhador, tem que treinar outro trabalhador, tem que pagar multas por isso, tem que pagar indenizações caríssimas por esses atos, por esses acidentes e principalmente a vida dos trabalhadores que ficam sem a sua saúde, sem seus membros, sem a sua plenitude de poder sustentar a si e a seus familiares. Esse é o maior drama humano que esses acidentes do trabalho causam por não terem sido previstos e não terem sido evitados. Porque uma coisa tem que ficar muito clara, acidente de trabalho não ocorre por acaso, ocorre por descaso. E pela lei, o principal responsável é o empregador. O trabalhador também paga, às vezes com a sua remuneração, mas principalmente com a sua saúde. Mas a obrigação de evitar o acidente é do empregador. E as autoridades estão aí para cobrar essa cadeia. Esses números, eles refletem a realidade hoje dos acidentes de trabalho? Esses números são extraídos do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, que é mantido pelo Ministério Público do Trabalho, a nível nacional, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, onde são cruzados dados do Ministério da Fazenda, através do pagamento dos benefícios previdenciários, neste caso, do auxílio acidentário. E, infelizmente, não refletem, de forma fidedigna, o que ocorre na realidade. Porque esses dados são aqueles que são notificados através da comunicação de acidente de trabalho. Existe uma margem de subnotificação desses acidentes, que nós não temos como aferir, mas sabemos que é bem maior do que esse número. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, perto de 200 milhões de habitantes, tem pelo menos 120 milhões de trabalhadores de fato. E apenas 50 a 55 milhões de pessoas têm carteira assinada. Esses dados refletem apenas essas pessoas que têm carteira assinada. Olha, esses dados não levam em conta os trabalhadores, os funcionários públicos, não levam em conta os trabalhadores rurais, porque tem uma subnotificação de quase 95%. Não levam em conta o trabalho doméstico e, principalmente, não levam em conta a maior tragédia atual, que é o trânsito. Onde, dos acidentes que ocorrem, 90% dos acidentes de trânsito ocorrem em função do trabalho. Aquele motorista de ônibus, dirigindo, que vira um ônibus e mata 14, 15 pessoas, seus passageiros, é um acidente de trabalho. Aquele caminhão que passa em cima de uma família porque o caminhoneiro dormiu ou o caminhão teve um defeito mecânico, é um acidente de trabalho. Aquele motoqueiro, motoboy, que está em cima da sua moto, ou até mesmo o trabalhador indo trabalhar e voltar de moto, todos esses acidentes, mais de 60 mil pessoas morrem por ano nesses tipos de acidentes, não são contabilizados como um acidente de trabalho. Se fossem contabilizados, o escândalo seria muito maior. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre acidente de trabalho. Doutor Rebonato, qual a diferença entre acidente de trajeto, acidente de trabalho, doenças ocupacionais? O acidente de trabalho típico é aquele que ocorre em função do trabalho. A pessoa está exercendo o seu trabalho, aquilo que ele ganha a vida fazendo, e por algum motivo, por algo imprevisto, sofre uma lesão na sua saúde. Esse é um acidente de trabalho típico. O acidente de trajeto é aquele compreendido entre a casa do trabalhador e o emprego. E a doença do trabalho são atos geralmente repetitivos que agravam a saúde do trabalhador com o tempo. Irão se acumular e causar uma doença que tem a ver com a função exercida. Essas são as doenças do trabalho. Todas aquelas que têm relação com a atividade do trabalhador em cada setor. Doutor Vasconcelos, no caso de acidente de trabalho, qual é o procedimento? O que o trabalhador deve fazer? Primeira, providência deve ser adotada. Se o acidente ocorre dentro da empresa, a empresa deve emitir a CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. E se o trabalhador não emitir, o próprio médico do hospital, Se ele for dirigido ao hospital, pode emitir. Após essa providência, que essa é emergencial, urgencial, Deve ser comunicada aos órgãos sociais. No caso, a superintendência regional do trabalho, Em que deve apurar quais foram as reais causas do acidente. Se houve negligência, se houve excesso de jornada de trabalho, Porque nós temos que registrar que o maior número de acidentes de trabalho, Elas ocorrem no labor extraordinário, Onde o empregado já não tem aquele mesmo reflexo, Nem a diligência no exercício das suas atribuições. E a ausência do uso correto de EPI. Não basta você fornecer o equipamento de proteção individual, Ou equipamento de proteção coletiva, E não orientar e treinar o trabalhador para utilizar de forma correta. Nós nos deparamos nas investigações cotidianas, Dentro do Ministério do Trabalho, Ou da Superintendência General do Trabalho, Com acidentes fatais que o empregado sofre, Mesmo com a utilização do EPI. Porque não houve o treinamento adequado e correto para o trabalhador. Dentro desse contexto, nos causa preocupação A nova reforma trabalhista, Que deixou a critério das partes em negociação coletiva, Até estabelecer o grau de insalubridade da atividade, Que era previamente estabelecida pela lei, Com base em critérios e objetivos biológicos. E agora, sem qualquer critério, O legislador conferiu às partes A possibilidade de, em acordo com a convenção coletiva, Se definir o grau de insalubridade daquela atividade. O que terá, por consequências drásticas, A maior exposição do trabalhador ao agente biológico nocivo. Só complementando, É muito importante, Inclusive com essa malquista e maldita reforma trabalhista, O trabalhador ter em mente Que, com o esfacelamento do Estado, Nas suas funções, principalmente de preservar a saúde do trabalhador, Ele só tem um canal, Aliás, ele tem um principal canal Para se organizar e se defender disso, Que chama-se os sindicatos. Através dos seus sindicatos. Muitos acidentes podem ser evitados Através de atividades sindicais preventivas. E o trabalhador tem que ter em mente Que ele precisa estar vinculado a um sindicato E esse sindicato tem que ter força Para poder defendê-lo. Isso também corresponde muito Como uma espécie de prevenção ao acidente de trabalho. Sindicalismo forte Que só pode ser feito Através dos trabalhadores. Só complementando O que o doutor Rebonato falou, Os sindicatos Exercem um papel essencial Na defesa dos trabalhadores que representam. E, infelizmente, O legislador, nessa mal-sinada reforma, Que enfraqueceu a atividade sindical. O que terá reflexo Diretamente na relação de trabalho E do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho Também Tem como objetivo Preservar os direitos sociais. O direito à vida, O direito ao trabalho, A dignidade humana. E tem atuado De forma preventiva e repressiva Naquilo que nos é demandado. A exemplo disso Eu queria citar o acordo O termo de ajuste de conduta Que foi celebrado já este ano Nível nacional Com 33 empresas Do ramo produtivo de cimento Em que, nos próximos 10 anos A saca de cimento de 50 quilos Será reduzida para 25 Para o mercado interno. Por quê? Porque isso Reflete diretamente Não só no trabalhador que produz Mas nas empresas Nas lojas de construção civil E no próprio trabalhador Da construção civil Isso é uma atividade preventiva Que nós estamos fazendo O sindicato Tem por obrigação Também fazer essa atividade Mas nem sempre Ele tem instrumentos suficientes Até porque O legislador Enfraqueceu O sindicato Economicamente Economicamente Principalmente Economicamente Hoje o que que determina A legislação Com relação A segurança do trabalhador As empresas São obrigadas A fazer o que Para garantir Essa segurança do trabalhador Fazer tudo As empresas São as responsáveis Pela saúde O trabalhador Chega de manhã Com saúde E tem que sair A tarde com saúde Começa um contrato De trabalho Com saúde E tem que terminar O contrato de trabalho Com a mesma saúde Se isso não acontecer Houve alguma anomalia A empresa Pode ser responsabilizada Por qualquer ato Na saúde Do trabalhador Seja por um acidente Seja por uma doença Que diminuiu Essa capacidade De saúde Que diminuiu Essa qualidade De vida Desse trabalhador A legislação Desde a constituição A CLT Todas Existe Todo um arcabouço De legislação Pro Trabalhador Que coloca Na responsabilidade Da empresa A saúde Do trabalhador Isso envolve Treinamentos EPIs Observação Das normas Planejamento Trabalhista Como a jornada De trabalho O fornecimento De EPI E o treinamento Eu gosto sempre De frisar o treinamento Porque o treinamento Não adianta você Fornecer o equipamento De proteção individual Se não treina o empregado Na sua correta utilização Hoje quais são Os segmentos Que Onde mais acontecem Na verdade Acidências de trabalho Surpreendentemente Ano passado O segmento Hospitalar Foi o Liderou o ranking De doenças De doenças Vamos dizer Do trabalho Mas Você Observando Fazendo um retrospecto Do ano passado Nós tivemos Muitas doenças De zika De dengue E isso Até No ambiente de trabalho Já é considerado Doença de trabalho E a utilização De EPI Como seringas Luvas Dos enfermeiros E por aí vai Depois desse segmento Aparece a indústria De transformação De eletroméstica Indústria de modo geral E logo depois Vem a construção civil Dentro dessa indústria Está elencado A fabricação de calçados Seja sintético Mas a indústria De transformação Hoje Ela ocupa um lugar De destaque Né E acima do trabalho Só Esclarecendo Não é tão Não é tão Fantástico A saúde Ser o principal Motivo Porque eles Têm uma característica Já há muitos anos De uma jornada Perversa De 12 por 36 Isso é uma regra Um outro fator Muito comum Que é típico Da saúde Do trabalhador Ter três ou quatro Trabalhos diferentes Ele sai de um plantão Numa empresa Vai para outro plantão De 12 por 36 Na outra 12 por 12 36 para outra Quando vê Já tem uma carga horária De 70 80 horas Semanais De trabalho Então isso Não é tão Surpreendente Por conta Dessa perversidade Na jornada De trabalho Que agora Com a reforma Trabalhista Poderá ser Estendida Para todos Os trabalhadores Infelizmente Ok A gente vai fazer Mais um rápido Intervalo E volta daqui a pouco Com o programa Justiça do Trabalho Estamos de volta Com o programa Justiça do Trabalho Hoje falando Sobre acidente de trabalho Bom Doutor Vasconcelos Diante de um acidente De trabalho O que acontece Quais são as penalidades Que a empresa Pode sofrer E como o trabalhador Pode recorrer A que ele tem direito Primeiramente Cabe a superintendência Regional do Trabalho Por ocasião do acidente Apurar as causas E a partir daí Aplicar as penalidades Decorrentes da Violação das normas De segurança E saúde Medicina do trabalho O Ministério do Trabalho Por sua vez Quando recebe A notícia Do acidente Ele instaura Uma notícia De fato Que é gerado Um inquérito civil E do inquérito civil As empresas Responsáveis Ou a empresa responsável Ela comparece Em audiência Perante o Ministério Do Trabalho Para Ou assinar Um termo De ajuste De conduta Para prever Prevenir Que novos acidentes Não ocorram Ou Comprovar Que saneou A irregularidade Sem que isso Se tiver havido Mutilação Se tiver havido Morte Sem prejuízo Das medidas Judiciais Judiciais Que o Ministério Do Trabalho Irá ajuizar Ou Em último caso O Ministério Público Ajuizar Ajuizar Ação civil Pública Perante a Justiça Do Trabalho Para que a Empresa Seja impelida A cumprir As obrigações De fazer e não Fazer Relativa As normas De segurança E as outras Normas Acorrentes Também Na relação De trabalho Com pedidos Não só Das obrigações Mas do dano Moral coletivo Que atinge A toda Uma sociedade Quando se tem Um direito Social Violado Atinge A toda A sociedade E também As multas Por descumprimento Daquelas Obregações Que estão Sendo Requeridas E não Foram Cumpridas No prazo Estabelecido Pelo Poder Judiciário Isso Utilizando A estrutura Do Estado Mas Infelizmente O que mais A gente Na prática Vê É o Trabalhador Se acidentar E aí Começar Pela empresa Se negar A lançar A Carte Porque cada vez Que uma empresa Lança uma comunicação De acidente de trabalho Ela sofre um ônus No INSS E aumenta Sua contribuição Para o INSS O seu fator Previdenciário Então as empresas Não tem interesse Em lançar Carte Em ocorrendo Isso Quem pode Resolver Essa situação É o Poder Judiciário O trabalhador Procura O seu Deveria procurar O seu sindicato Que também Infelizmente Não estão aparelhados Ele procura Um advogado Particular E entra Na justiça Para que a justiça Do trabalho Reconheça O acidente Lance Se acate E no mínimo Consiga Se não for um acidente Grave Que com mutilações Ou com Sequelas Permanentes Da saúde Se for um acidente leve O trabalhador Se ficar afastado Ele tem direito A ter Doze meses De estabilidade No emprego Então a maioria Dos casos Que chegam Na justiça Do trabalho São para o acidente leve Que ocorreu Que não foi reconhecido E a justiça Do trabalho Tem que reconhecer Esse acidente E dar essa estabilidade Ao trabalhador Só complementando Essa informação Essa estabilidade Ela é após O retorno Do trabalhador E Com relação Aos Benefícios Previdenciários Dispendidos Pelo INSS Hoje a União Federal Ela já está Ingressando Com ações De De Recomposição Desses custos Dessas despesas Existidas Com o trabalhador Acidentado Ou seja Daí Dos interesses Também na empresa Em comunicar O acidente Tem que trabalhar Em tia Cate Porque ele vai ser Demandado posteriormente Pelo ressarcimento Daquelas despesas Em que o poder público Teve com o trabalhador Pela sua negligência E aí Entram Vários fatores De todos os órgãos Envolvidos Nós temos que Nos conscientizar Conscientizar a população A sociedade O segmento empresarial Para que cumpram Essa legislação Trabalhista Para que previnam Os acidentes de trabalho Em nome do bem da vida Hoje como é que está sendo A atuação das instituições TRT Ministério Público Diante dessa situação Dessa questão Do acidente de trabalho A justiça do trabalho Através do Tribunal Superior Do trabalho Quando tomou ciência Dessa crise Crise humanitária Que são os acidentes De trabalho no Brasil Está trabalhando Fortemente Em campanhas Educativas Para evitar o acidente Do trabalho Tanto com Campanhas educativas Junto aos sindicatos Quanto ao chão Da empresa Quanto aos empresários E também incentivando Ao Estado Como o procurador falou Em ações regressivas Contra os maus empregadores Que não cuidam Da saúde Dos trabalhadores E da segurança Dos trabalhadores Para que eles Também Tenham No bolso Sintam no bolso Um prejuízo Para incentivá-los Como uma espécie De uma pedagogia Para respeitar A vida humana O Ministério Público Do Trabalho Ele atua Intensamente Cotidianamente Na prevenção E apuração Dessas denúncias De desrespeito A relação Referente a normas De segurança E medicina Saúde Medicina do trabalho Infelizmente Nós não temos O aparelhamento Suficiente do Estado Como o doutor Remonato diz E dependemos Muito da fiscalização Da superintendência A jornal do trabalho Que se encontra Com seus quadros De fiscais De auditores Em defasagem Há vários anos Inclusive Agora Há pouco tempo O ministro Do trabalho Que não está Mas esteve aqui E foi um pleito Até do Ministério Público do Trabalho Que ele providenciasse Recursos E aparelhasse A superintendência A jornal do trabalho Que tem uma atividade Belíssima E serve de amparo E de suporte Tanto para a justiça Do trabalho Na sua atuação Como do Ministério Público do Trabalho E prevenir Também os acidentes A própria vida Do trabalhador Existe algum telefone Algum site Que a população Possa entrar em contato? Qualquer denúncia Pode ser feita Através do telefone 3878 2000 Diretamente A Procuradoria Regional Do Trabalho Da sétima região Ou através do site Que está aí aparecendo E não precisa ser identificada Você pode ser anônima Ok Obrigada pela presença Dos senhores No programa Bom, o programa Justiça do Trabalho Fica por aqui Mais informações Sobre o TRT Ceará No site www.crt7.jus.br E no site Você também pode Acompanhar esse E outros programas Para participar Com dicas E sugestões É só enviar Para o e-mail Justiça do Trabalho Justiça do Trabalho Arroba trt7.jus.br Ou ligar para 85-338-894-26 Até mais E no site